Ao vivo, mais uma live do arte fora do museu, deixa eu pegar meu fone de ouvido e meu microfone para que vocês me ouçam melhor, para que essa live seja melhor também. Pessoal, sejam bem-vindos todos que estão me acompanhando aqui, Bernardo Cardarelli, um abraço para você, esperando o Célio entrar, para a gente começar o nosso bate-papo semanal sobre arte, aqui no Arte Fora do Museu. Célio entrou? Célio, é você? Se for você, me dá um oi. Ah, está aqui, vamos lá. E o convidado de hoje é Célio. Você está me ouvindo, Célio? Opa, e aí? E aí, maninho. Beleza, cara? Tranquilo? Quanto tempo, hein, que eu não falo com você? Porra, bicho, a gente estava aí, né? Nessas reuniões da vida, né? Pois é. Nos conhecemos hoje pela manhã via internet, estamos aqui conversando novamente. Ó, vim de rosa, nem combinamos, hein? Está vendo só? É rosa ali, rosa em tudo que é câncer. Ó, tá bom, tá bom. Não foi combinado mesmo, de verdade. Maninho, deixa eu só fazer uma apresentação sua aqui, a gente já parte para a nossa conversa, beleza? Maravilha. Se eu falar alguma besteira, você fique à vontade para me corrigir. Célio é idealizador do projeto Voltando à Escola, iniciou sua trajetória na arte na rua em 2004, em Guarulhos, explorando a linguagem das letras no grafite. Apaixonado por arte abstrata, deu início a uma pesquisa com cores, linhas e formas orgânicas após integrar o grupo de estudos de arte contemporânea no ateliê do artista Tinho, e hoje explora o expressionismo abstrato do Color Field, o campo de cor, e tem trabalhos nos Estados Unidos, Emirados Árabes e Suíça, correto? Exatamente. É isso aí. Pô, tá aí um breve currículo, mas já dá para começar. Maravilha. Maninho, deixa eu... vai ser um papo, uma horinha de papo, falar um pouco da vida, da sua carreira, enfim, dos seus gostos, de tudo que você tem produzido por aí também. Legal. O que você vai produzir ainda também, né? Isso é importante. Mas antes de mais nada, cara, eu quero perguntar como é que você está aí na pandemia, nesse um ano e pouco parado em casa, como isso te afetou, não só pessoalmente, espero que você esteja bem, mas também artisticamente, como isso afetou o seu processo, se isso influenciou alguma coisa no seu trabalho. É, eu quero primeiro agradecer e dizer que eu acompanho o Arte Fora do Museu, que eu sou fã, já vi vários artistas incríveis, estava vendo a live do Melim também, vi do Bieta, enfim, dentre outros artistas. Entrou vários amigos meus aí agora, Júlio Vieira, que é um grande artista, Curu, o meu bem, Denise, também está aí. Cara, eu trabalhei, estou trabalhando mais do que o comum, assim, muito louco, porque quando entrou a pandemia, em vez do trabalho dar uma caída, muito pelo contrário, aumentou o trabalho, né? Tanto que eu tive Covid bem minúscula da pandemia. Quando estourou, salve, Julião, quando estourou a pandemia, eu estava em Goiânia, né? Estava eu, Bieta, estava com um grupo de artista fazendo Voltando à Escola. E eu lembro que chegou um avião da FAB lá em Anápolis com mais de 40 brasileiros que estavam vindo da China. E eu lembro que quando eu voltei para São Paulo, eu fui para Rio de Janeiro no meio do carnaval, ali em fevereiro. E aí, em março, deu aquele boom mesmo. E aí, logo em... Lembro que foi abril já. Ótimo dia, eu já fiz Covid. E aí passei esse trâmite todo do Covid difícil, né? Fiquei mauzão, assim e tal. E aí, depois passou e começou a ouvir muito, muito, muito Covid. Eu nunca pintei tanta tela na minha vida. Acho que eu produzi... Eu demorava muito para produzir tela. Eu não tenho acervo de tela, por exemplo. Eu não tenho nada de acervo. Mas eu sei que eu produzi mais de 30 telas, mais ou menos, nesse período. E quem é artista sabe que é difícil. A gente é artista de rua, é difícil parar num ateliê para ficar produzindo tela. Então, para mim, foi muito bom. É muito louco eu estar falando isso. Mas foi o período que eu mais ganhei dinheiro. Foi o período que eu consegui comprar minha moto, comprar meu carro. Tipo, eu nunca tinha conseguido juntar dinheiro para fazer nada. E foi o período onde eu comecei a estruturar mais até a minha vida, assim. Tipo, eu sou um cara bem organizado, assim, com dinheiro. Então, eu consegui juntar uma grana na poupança. Eu consegui fazer minhas coisas. Eu consegui ajudar quem estava do meu lado. E trabalho, 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 trabalho. Por quê? Eu percebi que as empresas, por exemplo. Faço muita coisa para corporativo, escritório e tal. E escolas também. Eu percebi que a galera estava... Como estava todo mundo em home office, eles começaram a pintar o espaço. Dar uma alegria para os espaços. Então, o que eu pintei de escritório, de empresa. Fiz um mural aí, a torta e a direita. Participei de festival. Cara, pintei tela. Então, assim, não parei até agora. Então, sexta agora eu já vou para o Rio para pintar uma escola onde o jogador Vinícius Júnior estudou. A gente vai fazer um mural lá do prédio. Depois volto. Tem mais uma empena para fazer na Roosevelt, em frente à Roosevelt. Tem mais uma outra empena em Franco da Rocha. Então, a agenda está muito maluca, assim. Para mim, foi bom, mas por um lado triste de ver tudo o que está acontecendo, né? Mas eu não posso reclamar, por exemplo. Para mim, foi bom, positivo. Mas eu fiquei triste por ser positivo dentro desse período que a gente está vivendo. Ah, mas pelo menos é isso, né? Eu costumo falar, quando me perguntam se eu estou bem, eu falo assim, cara, eu estou pagando minhas contas e estou vivo. Isso já é muita coisa hoje em dia, assim. Acho que você se manter financeiramente nesse período já realmente tem que agradecer, mesmo que não está fácil, né? Mas parabéns, é mérito seu também, né? Do seu trabalho. Sim, acho que é correria, assim. Eu sempre digo que tem que ser correria. Não dá para você... Eu conheço alguns amigos artistas que eu falo, não fica nesse estrelismo de você achar que você tem que ficar parado, só porque você tem o nome, o know-how, você fica parado esperando cair do céu. A coisa tem que estar movimentando sempre. Eu sou sempre em movimento, eu nunca estou parado. Legal. Cara, mas assim, de técnica, você pegou esse tempo para estudar alguma coisa? Tentar coisas novas? Cara, muito. Acho que o meu trabalho... Pô, o Júlio que está aí e a galera que está entrando aí me conhece muito. O meu trabalho, ele está sempre em mutação, assim. Ele está sempre mudando. Porque eu sou inquieto também, né? E eu gosto muito de estudar e ler. Ler bastante, ouvir muita música. Acho que as maiores influências minhas vêm através da leitura e da pesquisa. Eu nem sou esse cara tanto do buscar o estético só por ter aquela coisa bonita ou as combinações. Eu não me apego muito a isso, assim. Eu gosto de me encher mais com conteúdo literário. Eu gosto de ouvir o Gantt, por exemplo. Eu e o Geta, a gente fica conversando muito, porque ele também gosta. Ele faz um curso de filosofia. E a gente fica estudando muito essas coisas, assim. De uma certa forma, isso a gente acaba aplicando no trabalho. Mas o meu trabalho... Eu sempre faço uma linha do tempo, né? Com, sei lá, um trabalho que eu fiz no início do ano e um trabalho que eu fiz agora. Quando eu vou ver, ele mudou um movimento. Ele está mais limpo. O meu trabalho era muito mais caótico no início, assim. Ele era caótico demais. Se você olhava nele, ele era bem pesado, bem bem. Muito bem, ele está... Eu acho que vai chegar na hora que vai sumir, assim. Ele está só e grande, sabe? Ele está indo para um outro caminho, assim. Então, com certeza, eu acho que não... Eu falo para todos os artistas. Não dá para você só buscar a técnica sem você também buscar o conteúdo e saber falar o porquê daquela técnica, por que você chegou naquele lugar. Que é a coisa que... Que essa transição que eu tive também do grafite para o... O grafite tradicional para o street art, para a arte de rua, que é justamente isso. a gente não ficar acomodado num nicho, num quadrado, assim. Eu acho que... Hoje em dia, né? Como todas as... Os ismos, né? Os expressões... Enfim, o dadaísmo. Todas as escolas vão sair rompendo com a outra. Então, eu acho que é isso. Já rolou um rompimento aí também. E a gente já tendo para outro lugar. Você está rompendo consigo mesmo cada dia, né? Mais ou menos isso. Foi isso. Foi isso. É isso. Quando você vê um trabalho muito antigo, você já chegou a não reconhecer? Você fala assim, cara, não sou eu. Já? Direto? Por exemplo, esses dias eu passei numa rua e tinha uma letra minha de 2009. Então, como eu comecei a pintar grafite em 2004, que é diferente de quem começa a pintar grafite hoje, porque você já tem mais acesso, você já tem mais material, o cara já começa desenhando e o gráfico já está ficando prévio. Tem vários gráficos assim. Não que isso seja errado. Mas eu já venho de uma época, se eu não me engano, é a terceira geração do grafite, que é a quarta, eu estou incluso nessa, que é a geração que começou a fazer um trawato, um bombe de duas cores, um preenchimento e um rolinho para contornar de preto. Então, eu fiz muito tempo isso. Depois eu fui fazer as pieces, que são as letras mais quadradas e preenchidas. Depois eu fui para o Odd Style, que são as letras mais trançadas. E aí eu criei um estilo meu, que eu dizia que era o meu estilo, que eu criei, que eram umas letras muito malucas. Porque hoje em dia, quem faz, acho que um cara que está mais perto disso é o Smash, que é um cara da Alemanha. As letras, às vezes, tinham contorno, às vezes eram desestourados, eram umas cores, umas coisas. Aí foi quando eu comecei a desconstruir, cheguei onde eu cheguei. Mas, com certeza, eu passo na rua, vejo coisas minhas de 2016. Porque, na verdade, esse estilo que eu pinto, ele foi muito maluco. Eu pintei no dia do Natal, assim, de 2015. Na véspera de Natal, no dia 24 de 2015, dezembro, eu fiz o primeiro abstrato. E aí, de lá para cá, eu não voltei mais para a letra, nem para nada. Eu já desenhei também. Foi quando eu decidi incorporar e assumir mesmo o que eu queria. Eu assumi, vesti a camiseta e fui para a frente, porque eu tinha muito medo dessa negação do grafite tradicional. Então, a galera do grafite tradicional falou, ih, é o Célio, quer virar artista. Eu tive que lidar com tudo isso e assumir a coisa e estou aí até hoje. Só dá um recado. Célio, quem quiser mandar pergunta, escreve aí para a gente ou o Célio responderá assim que possível, se é possível. Cara, mas eu estava até falando contigo hoje de manhã, o que chama atenção no seu trabalho, que é isso, não é comum na cena de street art, não só do Brasil, na verdade, o trabalho abstrato, enfim, o seu trabalho se destaca muito por isso. De onde que veio a mudança, falar, cara, vou para o abstrato, porque você falou, você estava indo para o tradicional, para o que todo mundo está acostumado de ver na rua e é um salto muito grande, porque normalmente a galera vai para o figurativo, para depois isso diluir muito e virar outra coisa. Como que se deu para você esse processo? Cara, foi muito maluco, porque eu estava num processo de romper com tudo na vida. Eu fui seis, sete anos de igreja evangélica e aí eu tinha esse período que eu fiquei fazendo missão, essas coisas todas, eu dei um breque, parei de pintar. Então, eu dei um breque de grafite de 2011 até esse meio aí, até 2015. Então, fiquei uns quatro anos parado, só fazendo missão e aí algumas coisas me decepcionaram, enfim, eu vi muitas coisas e eu comecei a deixar isso de lado. Foi quando a arte me abraçou de novo, porque eu me vi perdido e eu falei, cara, eu preciso criar uma coisa para me vir como um novo sério, eu não quero nem um sério, eu quero esquecer o passado, tipo, a trajetória que eu tenho no grafite, enfim, conheço uma galera, assim, da arte e eu tenho respeito por todos como todos me respeitam, mas eu queria deixar aquilo ali e queria começar uma coisa nova, chegar e fazer uma coisa nova dali para frente. Eu lembro quando eu rompi, eu saí, eu falei assim, agora eu quero romper o que eu estou fazendo. Minhas letras já eram letras que eram, até hoje, já vi da cidade, que eu falo, cara, você estava fazendo uma letra que ali, porque as letras eram muito diferentes de tudo que tinha. Eu sempre gostei de ser o cara diferente, mas não sei, né, sempre gostei de lançar umas tendências, sempre lancei umas roupas diferentes, os tênis diferentes, enfim, e aí eu falei, cara, eu preciso criar uma coisa diferente agora para mim poder continuar. foi quando eu comecei a tirar os contornos das letras, então eu pintava, preenchia a letra e eu não contornava, aí eu ia embora. Aí a galera falava, vai lá, volta lá para contornar seu grafito. Mas só que eu comecei a enxergar aquelas pinturas, aquelas coisas, aquelas cores, aqueles movimentos e fiz uns três desses. Até quando chegou esse período aí e tudo assim, tudo involuntário. Eu gostava muito de ouvir uma banda, uma banda de tag, chamar a C. E aí os caras tem umas músicas que eu comecei a entrar em umas viagens na música e aí eu soltei o braço, assim, amor, soltei o braço, enfim. E aí quando eu terminei, eu olhei e falei, caramba, eu gostei disso, achei legal. E comecei a estudar mais, estudar quando um brother meu, Márcio Fico, ele faz um geométrico, ele estava estudando lá no Coutinho, Walter Nomura, primeira geração de grafite do Brasil, super respeitado, Walter Nomura, enfim. Eu já conheci o Tinho de outros rolês, assim. Aí foi quando eu cheguei no dia, na primeira aula, e falei, olha o que eu estou fazendo. Aí ele olhou, falou, ah, isso aqui é Color Field, que você está fazendo. Mas eu nem sabia o que era Color Field. Não sabia de nada, assim, eu era totalmente leigo, totalmente cruzão, assim, nunca tinha parado para ler sobre arte, eu lia sobre outras coisas. Aí ele me passou uma série de exercícios, assim, e quando eu fui chegar a saber, a conhecer Polo, Mark Roth, Stella, Alegrita Tyler, Philip Pony, Mark Rui, quando eu fui começar a entender esse universo, aí foi quando eu falei, cara, é isso aqui, é esse negócio. E aí isso, eu pirei a cabeça, assim, e ficava horas e horas e horas e horas estudando, 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 pesquisando, pesquisando, entendendo, todo esse movimento dos caras, do expressionismo abstrato, me identifiquei muito, li os manifestos, o Rótico falava uma coisa muito legal, falava assim, se você olhar meu trabalho e você só ficar impressionado com as cores, você não entendeu ele. Meu trabalho não é para você ficar impressionado com as cores. E o que eu transmito hoje no meu trabalho é isso, as pessoas se impressionam com a cor, mas só que quando elas param para olhar, elas ficam intrigadas. E é isso, eu gosto de, é isso que é a coisa, essa entregação, assim, então eu vim todo esse processo, para ser bem básico, de desconstrução da letra, rompi e estou rompendo, continuando rompendo com o movimento, eu não sei para onde vai o trabalho, pode ser que daqui a pouco ele vai para outro lugar que eu não sei. O Bieto falou, falou disso também, quando eu conversei com ele aqui, ele falou, porque é isso, o estilo do Bieto com os bichinhos antes lá, e hoje ele tem um estilo é muito fluido, é quase líquido o trabalho dele. Então você vê uma, se você vê uma coisa e vê a outra, você entende de como chegou ali, mas assim, não é um processo, não é um processo rápido, eu achei interessante você falar isso de você tirar a moldura da letra, e a partir dali o desenho saltar, que na verdade o grafite é isso, o grafite no estrito senso é a palavra rabiscada na parede, e o grafite que conhecemos, o grafite que todo mundo que popularizou é o desenho, e o desenho nada mais é do que isso, é a letra que transcendeu a letra já. Eu não vou lembrar o nome, mas é isso, tem os precursores do grafite lá, aquela galera começou a desenhar uns bichinhos do lado e tal, não sei o que, até chegar uma hora que uma coisa meio que atropela a outra, né. Mas mano, seu trabalho é muito bom. Você tinha falado da cor aqui, deixa eu só, eu não quero perder a pergunta que mandaram aqui, que era justamente sobre a cor. Cara, aqui ó, quem que mandou a pergunta da cor, mano? Tá lá atrás, lá. Mas a pergunta, daqui a pouco eu vou achar quem era, mas a pergunta é como que você escolhe as suas cores? Como é o processo? Eu achei. Show? peço de escolha das cores para as suas criações. Célio, você tá me ouvindo? Eu acho que quando eu vou te pedir para você não procurar as perguntas aí, que eu acho que quando você pergunta dá uma travadinha, deixa que eu pesquiso por aqui. Mas é, mas a pergunta era justamente essa, né, de como que você escolhe as cores, né. Esperando o Célio a internet voltar. Célio? Esperar um segundinho, ele deve estar voltando. Voltou? É, tá travando o vídeo dele. Célio, você tá me vendo? Opa, meu, cara, tá me vendo aí? A internet tá dando um pequeno pequeno probleminha. E aí, voltou, meu? Tá me vendo agora? Ouvindo? Tá me vendo? Eu não tô te ouvindo, mas eu tô te vendo. Eu te vejo, mas não te ouço. Não, não te ouço. Não tô te ouvindo. Engraçado, cara. Tenta sair, vou, tenta sair, eu te puxo de novo. Isso. Sai, e aí eu te puxo de novo. A minha voz também tá sem sincronia, minha voz? É isso que vocês estão falando? Ipanema consultório, é isso? Esperar ele voltar aqui. Eu já puxo ele. Apareceu. Eu não entendi por mais nada que eu vou me ouvir. Tô, deixa eu te ouvindo bem. Melhor não mexer em nada aí que você não vai cair a internet, cara. Deixa que eu procuro as perguntas aqui. É, acho que é. Não, mas tranquilo, vamos retomar lá. Já que a gente tá super colorido aqui, rosa, é a pergunta de como você escolhe as suas cores, né? Sim, o Curu, ele trabalha comigo, um grande artista também. Na verdade, é, eu sou muito intuitivo, eu sei de onde, eu sempre parto de uma cor, né? Por exemplo. E vai muito do que, do que tá em torno, também, né? Então, eu percebo o que tá ao entorno, né? Eu percebo a rua, as pessoas, eu olho tudo. Tanto que as cores eu crio, né? Eu mesmo faço uma hora, a não ser que for um projeto aonde eu compre a cor pronta. Aí eu vou pensar nessa cor pronta. Mas, geralmente, quando o cliente já conhece o meu trabalho, ele deixa eu à vontade, eu sempre parto de uma cor. Sei lá, vou pintar uma azul aqui, porque eu vi que esse azul dialoga com a cor ali do lado. Aí eu parto desse azul. Dessa mesma cor azul, eu posso pôr um vermelho, sempre pôr azul, pôr um vermelho, fazer um lilás. Desse lilás, eu jogo branco ou mais vermelho e faço uma outra cor. E aí eu vou compondo a partir de uma cor. Eu sempre sou bem rigoroso nisso. Às vezes, às vezes não, às vezes eu vejo que vai dar uma destoada de uma cor pra outra, daí eu coloco outro tom. Mas a ideia sempre é partir de uma cor, né, pra... Mas então você sempre parte de uma cor só, isso, daí a partir dessa cor você vai misturando as outras. De novo a internet dele. Célio, me ouve? É, pessoal, vamos ter um pouquinho de paciência. A internet às vezes não funciona. Coisas da... Coisas de se viver na pandemia. Dependemos da internet. Enquanto isso, se quiserem mandar pergunta pro Célio, fiquem à vontade, escrevam aqui, eu já leio pra ele já já. Tô esperando ele reconectar. Caiu. Acho que já já ele volta aí. só ele voltar e a gente retoma. E aí vocês podem entrar também no arteforadomuseu.com.br e ali vocês vão ver mais obras dele também, né? Deixa eu puxar ele de novo aqui e a gente já retoma essa nossa conversa. O Daner entrando, abraço, Maninho. Agora eu tô do lado do... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Agora eu... O cenário muda, mas tudo bem, não tem problema. E agora eu tô do lado do mundo e eu vou ligar pra Vivi e falar, o que que vocês estão fazendo com a... Justo hoje vocês querem cair... Imagina, acontece, cara, relaxa. Já aconteceu coisas piores aqui, de cair muito mais tempo. Sério? Nossa, de chuva, da pessoa ficar assim, tipo, quase que decifrar o que a pessoa tá falando. Mas acontece. É, acontece, né, cara? Mas enfim. Tem várias lives também, né? Tem uma série de entrevistas e sempre rola isso. Mas retomando aí... É, eu só queria que você falasse e eu só achei muito curioso que você parte de uma cor e a partir dela que você faz as outras misturas, né? Exato, exatamente. Eu sempre... Por exemplo, se eu começar com o amarelo, né? Tem um prédio que eu tô pintando agora que eu peguei e fiz um azul lá na lateral e desse azul e desse azul eu tirei um roxo que eu coloquei na lateral esquerda e aí eu pus um amarelo e desse amarelo eu coloco o bisnaga azul aí eu faço um verde. Um verde meio menta, assim. Aí eu vou adicionando amarelo e vai ficando verde limão e eu vou colocando as massas a partir dessa primeira cor. Mas é uma coisa muito voluntária, assim. meio de... Eu fico pesquisando sobre cor, sobre vários artistas que trabalham com cor e eu gosto muito do Maurice Lui, não sei se você conhece, ele tem um trabalho com cor bem legal e o Frank Stella também, né? Tem um trabalho muito interessante. Então eu fico pesquisando essa galera aí que trabalha com cor, que faz esse movimento com cor e acaba que inconscientemente isso já tá tudo dentro de mim e quando eu vou pintar eu não penso muito a não ser que seja um projeto que o cliente já falou cara, vamos trabalhar nas cores aqui porque eu também dou essa liberdade de ter essa construção, né? Eu não tenho essa vaidade. Eu gosto de sentar também com... Eu pintei um escritório no Rio, né? E tinha as marcas da logo do escritório da empresa. Aí era uma cor muito difícil de você combinar. Tinha cinza com verde com... tipo um amarelo umas cores muito nada a ver e no final das contas o... o dono olhou e falou assim caramba, meu muito bonita essa combinação que você fez. Então, assim é meio que o maestro das cores, assim. Tem que fazer orquestrar ali fazer uma maestria pra dar certo. Até brinco que marrom com verde só dá certo na árvore. Mas eu já consegui pôr marrom com verde no mural e ficou legal. A Ipanema consultória tá perguntando se você leva um esquete dos campos de cor quando você vai pro trabalho. Pô, Marcelo. Marcelo é colecionador de arte, tem meus trabalhos, compra arte de um monte de gente. Obrigado aí, meu amigo. Cara, eu não levo esquete nenhum, né? Eu não estudo... Por exemplo, eu não estudo forma. como eu te falei, o meu esquete é a parede. Eu saio... Eu sei que eu... Eu saio com... Sei que eu vou gastar 10 litros de latex branco, 10 corante, os rolos e os sprays. Eu sempre trabalho com 5, 6 cores de spray pra fazer as linhas. Nunca mais que isso. Então, a parede se torna o meu esquete. Quando eu fazia a letra e desenhava, eu tinha esquete. Trabalhava com esquete, mas como o meu trabalho ele nasce, né? É um trabalho espontâneo. Ele é um trabalho que... Inclusive, o prédio que eu fiz com... Eu e o Bieto pintamos 4 prédios juntos, né? E é até interessante porque quando foram entrevistar a gente, eu falei assim, ah, nosso trabalho nasceu. E aí, eu não sabia o que o Bieto tinha dito. O Bieto disse a mesma coisa do outro lado. Ele falou assim, não, eu e o Célio a gente não planejou. Então, assim, eu saí pintando e ele saiu pintando. E a gente não tem essas vaidades, né? Então, eu saio pintando e vou saber... E a parede é meu esquete. Eu não tenho esquete. Eu não desenho na foto. Até minhas telas também, assim, eu... Dá uns 5 minutos, eu ponho na parede um monte de tela e saio pintando. E aí, o que ficar, ficou. cara, vamos... Como a gente não tem muito tempo, eu quero fazer render aqui a nossa conversa e acho que é uma parte muito importante do seu trabalho, que é a parte até que levou a gente, enfim, em breve, espero que vocês ouçam falar desse nosso trabalho em conjunto aí, mas é o projeto Voltando à Escola, né? Legal. Eu queria que você contasse um pouco a origem desse trabalho. Enfim, contar um pouquinho das suas inspirações para tirar do papel o Voltando à Escola. Legal. Cara, o Voltando à Escola é um sonho, né? Voltando à Escola é um sonho de aluno, assim, tipo, de entrar na escola pública. E aí, Nick, bonitão? Nick, meu irmão. Ah, o Nick aí. Já passou por aqui o Nick também. Nick, Nick é um grande artista amigo, somos irmãos de pais e mães diferentes. Então, e aí, assim, eu lembro que eu ia para a escola, cara, e tinha um movimento legal de grafite, cara, na escola que eu estudava, de skate, de banda de rock. E eu lembro que a galera sempre queria fazer os movimentos lá, né, e tal. E aí, eu me lembro que em 2004, quando eu comecei a fazer grafite, eu fui na galeria do rock, comprei uns sprays com o Saldoso Easy, me tratou super bem na grafite. E quando eu voltei, eu pintei o muro da escola, assim, fiz um grafite lá. E aí, todo mundo ficou, tipo, uau, pô, a gente podia falar com o diretor para pintar mais não sei o que e tal. Beleza. Mas eu sempre tive uma pira com a sala de aula, assim, porque eu falei, poxa, a sala é o lugar que a gente mais faça pira. Sempre tive a pira de pintar, cara. todas as escolas é um barrado de uma cor e branco para cima. Eu cheguei em uma escola e vi que era um barrado cinza, terrível. E eu falo assim, meu, como que você se sente acolhido, assim? A ideia de humanizar a sala de aula, né? Então, eu, o professor foi e passou uma lição que era uma feira cultural que era para desenhar umas cartulinas para colar no fundo da sala. E eu era terrível. Tava com 15 anos na época, eu levava a tinta para a escola. Tinha duas mochilas, uma de tinta e uma com caderno, porque eu saía da escola, ia fazer grafite, senão minha mãe não deixaria eu sair mais. E eu só voltava para casa quando estava perto do meu pai chegar no trabalho. E aí eu lembro que quando eles foram para o intervalo, que era de 30 minutos na época, eu rapidamente fui e desenhei. Em vez de eu fazer o trabalho na cartulina, eu fiz no fundo da sala, que era uma árvore com frutos, escrevi respiro, mas foi muito rápido, tinha que ser nesses 30 minutos. Eu consegui, fiz uma árvore toda doida, abstrata lá e tal. Mas sem o professor saber, né? Sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Por isso que a coisa do voltar na escola é surpresa também para os alunos, porque foram surpresas para todo mundo na época também. Então quando a galera subiu as escadas, eu fiquei quieto ali e quando eles entraram, eles disseram, nossa, não sou o que. Mas aí o coordenador falou, nossa, o professor falou, cara, você é maluco. Aí chamou o diretor. O diretor era amigo, muito amigo meu, porque ele tinha uma escola particular e eu já tinha ido fazer gravite na escola dele. Aí ele falou, ó, Célio, a gente não vai fazer nada, mas é isso, acabou. E ficou lá o desenho. Aí eu falei para ele, vamos fazer nas salas, cara. Aí ele, não, acabou. Eu convenci ele para fazer no muro. Aí eu convidei o saudoso, em memória, o saudoso Vermelho, César Vermelho, que partiu por causa do Covid, a Ju Violeta, o Tinho e um artista aqui de Guarulhos chamou Rinho. Então, eles quatro foram e pintaram toda a frente da escola para o lado de dentro. Então, a escola que eu estudei no meu bairro, em Guarulhos, aqui em Guarulhos onde eu moro, é uma escola muito emblemática com vários artistas, saiu vários artistas de lá. Enfim, a galera pinta até hoje. Então, o projeto, ele teve esse momento ali em 2005, 2006. Depois que eu passei por esse processo de romper com tudo e com o trabalho, eu estava pintando um mural e passou um coordenador. É até o coordenador que aparece na reportagem do SPTV falando, que ele me viu na rua, fui fazer um mural na casa dele e ele falou que ele era coordenador de uma escola. E quando eu fui ver, era a escola que minha irmã estudou, minhas duas irmãs estudaram lá. E aí eu falei para ele, cara, eu tenho um sonho de moleque, assim, de fazer grafite e fazer a escola uma galeria de arte e ter arte em todas as salas de aula de vários artistas. Contei a ideia para o cara. Aí ele falou, meu, eu vou falar com a diretora. Aí chegou lá para falar com a diretora e nisso eu já estava estudando no ateliê do Tinho. E tem uma galera muito boa lá também. Aí cheguei lá e falou para a diretora, a diretora, isso aí é inviável, isso é uma loucura, não dá para fazer isso aí não. Ela ainda com o pensamento de grafite marginalizado. E aí se passaram depois quatro ou cinco meses, ele me ligou e falou assim, sério, a diretora quer falar com você. E aí, quando eu cheguei na escola, ela tinha criado uma empresa para pintar as salas com tinta e a empresa foi embora e levou o dinheiro. E como ela estava vendo as minhas pinturas pelo bairro, ela estava vendo as pinturas coloridas pelo bairro, ela falou, ah, eu acho que é uma boa, né? E aí ela falou assim, eu só deixo você fazer se você vir terminar o que os caras não fizeram. Aí ela falou, na época assim, eu só tenho três mil. Eu falei, três mil não dá nem para nada. Ela falou, compra as tintas da parede. Aí eu chamei o Márcio Fico, a gente foi, eu e ele ficamos pintando as salas de aula até ficar boa. Quando ela viu que ficou boa, aí ela liberou o dinheiro, eu fui na loja, comprei spray, peguei na aula do Tim, eu falei, a gente vai pintar as salas de aula. Todo mundo, que, mano, você está maluco, isso aí ninguém vai deixar. Eu falei, não, a diretora deixou. Aí na época estava o João, é, Suzuei, Neia, Albert, Bieto, Terceira Visão, Débora Uni, enfim, estava essa galera. Aí eu juntei, a gente foi em 10, chegamos no sábado de manhã, pintamos a escola no final de semana, quando foi na segunda, que os alunos voltaram, eles tomaram um susto. Eu lembro que, nossa, foi assim, uma festa, cara, porque quem entrava na sala de aula achava que só a sua sala tinha grafite. Mas aí eles começaram a ouvir os gritos dos outros na outra sala. Daí o que estava na sala 5 ia para a sala 6. Nossa, aqui também tem. Aí corria para a sala 10 e aqui também tem. E aí quando foram ver, todas as salas tinham arte, tinham grafite. E, pô, os trabalhos... Cada artista pegou uma sala, é isso? Cada artista ficou com a sua sala. Eu lembro que a gente ficou residente até na escola. A gente ficou sábado e domingo. Não, a galera levou o filho, levou a família, estavam criança correndo, a gente pintando, jantou, almoçou, ficou lá. A gente dormiu, enfim. E aí quando foi no domingo, a gente foi embora. Quando foi na segunda, voltamos para pegar a reação dos alunos lá. E foi bem legal, assim, o aluno... Quantos anos os alunos? A galerinha já era mais adolescente, assim, tipo, do pré-adolescência para adolescente de... Era de 12 até 18, já para sair no terceiro colegial. Galera grande, assim, mas tinha os pequenininhos na parte da tarde, né? Os maiores estudavam de manhã, os pequenos na parte da tarde, porque lá é do primeiro ao terceiro. Então a gente pegou esses dois períodos, assim, todo mundo foi alcançado, assim, pela arte. E é legal que, assim, depois a escola se tornou salas ambientes. Não é o professor que muda, é o aluno que muda. Então todos os alunos tinham acesso a todas as artes, a todas as obras de arte. Então... Legal. Aí foi isso, assim, a princípio era um sonho de mim, assim, um sonho de adolescente meu ali, quando tinha 14, 15 anos, fazendo grafite, aquela febre aí. eu vi que tem aí, entrou aí a Sofia, entrou a Mais, o Onep. A gente sabe como que é essa febre de você começar a fazer grafite, de ocupar a rua. Então eu era, fiquei nessa fissura. Aí depois, essa fissura ficou por pintar a escola. Ficou essa maluquice de querer ocupar a escola com grafite. E quando o SPTV fez a reportagem, não era um projeto, não era um projeto que eu queria levar para todas as escolas. eu tinha essa vontade, né? Mas nem todas as escolas deixavam pintar a sala de aula. Mas a partir da reportagem e uma fala do Trale que diz que o secretário de Educação da época tinha liberado e todos os diretores de escolas tinham autonomia para fazer esse projeto, foi quando eu recebi, cara, trocentas e trocentas e trocentas ligações, e-mails de escolas me procurando. Eu falava, mas... isso não é um projeto de vida, isso demanda muito tempo, né? E a gente não lucra com isso, a gente não leva vantagem nisso, porque a gente sabe que a escola pública não tem condições financeiras de bancar um rolê desse. Foi quando eu juntei com os amigos e, cara, e agora? Ah, vamos escrever um projeto e mandar para ler o Anete. Eu nem sabia de nada. Aí quase não some. Ah, vamos fazer um nome, hein? Aí eu... Eu sou muito viciado em rock e aí tem uma banda chamada Deftones e tem uma música chamada Back to School. Gosto. Conheço e gosto muito. Aí... Pô, mano, Back to School. É isso. Projeto Voltando à Escola. Tipo, era Voltando à Escola e depois Voltando ao Projeto. Projeto Voltando à Escola. Aí batizamos, criamos o Instagram e a segunda escola que a gente pintou pelo projeto foi em Queluz. Última cidade de São Paulo a divisa com o Rio no Resende depois de Queluz, no Rio. A gente pintou essa escola e descobrimos que não existia grafite ali. Foi quando aquela história que eu te falei dos alunos chorou, né? E eu sempre fui preocupado com a diversidade. sempre teve menina pintando, LGBT pintando. Então, sempre teve muita diversidade. Artista preto. eu sempre tive essa preocupação de diversidade. Eu lembro que eu levei umas amigas, viajou com a gente para pintar. Uma amiga até da Amazônia. Ah, é! O Júlio estava em Queluz. O Júlio estava. E aí foi um rolê bem legal. cara, a gente ficou hospedado no Hotel Fazenda, em Tatiaia. Tipo assim, foi coisa muito maluca, né? Imagina 13 artistas pintando na escola e foi assim. A gente... Eu lembro que tinha um grupo de WhatsApp na cidade e todo mundo... A gente saia na rua e a gente parecia estrela de cinema. A gente foi no açougue e a gente queria fazer um churrasquinho depois que terminou a escola. E a gente foi no açougue e daí os caras... Não é vocês que são os grafiteiros, os artistas? A gente é. Mas caramba! A gente foi no mercado a mesma coisa. E aí ia na praça e os outros ficavam te olhando, assim. Era mó interessante. E aí a galera começou a entrar na escola como se a escola fosse de fato um museu. Sei lá, a galera indo com os filhos tirar foto dentro das salas de aula, assim. Foi uma coisa bem legal, uma coisa bem bacana. E foi o segundo. Aí começou esse boom todo aí da gente ter um cronograma. Quantas escolas já foram? Cara, foram... Eu fiz o último cálculo aí e a gente tá montando um histórico. Eu e a Carol, né? Dizer que Carol e Amanda e Mari, as meninas que tão aí me ajudando, fizeram um excelente trabalho porque eu tava fazendo um negócio sem ter histórico nenhum. Tava... Tipo, não tem... Artista, né, cara? Artista é fazer. A gente tava pintando escola, pintando escola onde me chamava e eu ia, mas já são quase 50 escolas com tela pintada, assim. E aí, se você for pegar a estatística, são quase 40 mil alunos, não sei quantos... Quantos artistas já passaram no projeto? 400 artistas. 400, cara? Caramba. Acho que... um dos artistas mais expoentes aí do Brasil, né? E até fora do Brasil, porque o L7 pintou, o L7 Matrix, que mora na França, ele tava por aqui e pintou, agora recentemente na Lapa. Pô, da velha guarda do grafite, pintou, como Binho, como Tinho. e todas as meninas que você imaginar que pintar grafite aí hoje em São Paulo pintou. E aí começou essas conexões, né? E depois começou a aparecer os convites pra ir pra fora. Eu nunca tinha ido fazer um... Então, eu ia até te perguntar isso daí, velho, que tem que ser... Tem trabalhos dos Estados Unidos, Suíça e Emirados Árabes, velho. Como é que foi essa ponte? Isso aí foi tudo por causa da galera da UMI da Arte, assim, de... Eles começaram a pegar meu trabalho e... E esse ano eu ia pintar em... Eu ia pintar em Nova York, ia pra Suíça, ia pra Madrid, ia pra Lisboa, aí veio a pandemia e deu todo esse... Esse breque aí, né? Mas isso daí foi tudo conexão das pessoas que foram vendo esse meu trabalho pra escola, assim. A galera foi vendo essas minhas conexões com a escola e foi me convidando e eu ia, eu ia, eu ia. E eu voltando à escola, né? Pra traçar esse paralelo, quando a galera do Rio, que é essa galera do Rio que trabalha pra fora, eu conheci eles e fui lá um dia ter uma reunião. E aí eu falei assim, eles falaram assim, cara, por que você não faz esse projeto aqui também? Aí eu lembro do meu tio, eu tenho um tio que mora em Duque de Caxias e aí a primeira escola que eu fiz fora de São Paulo foi em Duque de Caxias. Então, só no Rio de Janeiro já pintei 10. Morro do Alemão, Maré, Complexo da Maré, Corroxo, Chacuba de Mesquita, Chapadão, que é na Pazulha, só um monte de zada, assim. Agora eu vou pra Niterói, pra um meu salo. Mas é, deixa eu te perguntar, esses lugares que você tá, são comunidades que você pintou, é isso? Tudo comunidade. Era uma escola na comunidade ou a comunidade mesmo? Não, as escolas dentro das comunidades, porque é muito louco, assim, no Rio, o morro tá lá, por isso que você vê muito aluno morrendo. Você vê em noticiário aluno morrendo. Por quê? A escola, ela é dentro do morro. Ela não é fora do morro. A escola é lá dentro. Então, assim, pra gente, da última vez que eu entrei, foi eu, Lobote e o Fico. A gente passa por uma barricada, passou por uma barricada, por um, acho que eles chamam de soldado, né, os meninos que trabalham lá no tráfego. eram sete meninos de fuzil, a gente conversava com todos eles e a gente entrava pra pintar a escola. Então, todas as escolas são dentro do morro. Por isso que você vê os noticiários de tantos alunos, tantas crianças que morrem. Por quê? Um dos problemas é a operação policial acontece justamente no horário que eles estão indo pra escola. Então, tá, entra o caveirão do BOP atirando, tá, a criança indo pra escola, morre. Porque a galera do, do, do morro, quando vê as crianças indo pra escola, eles não atiram. Então, dizem que se tem essa, essa tática justamente por isso. Porque se eles entrarem lá na hora que os alunos estão indo pra escola, os bandidos não vão atirar contra eles, eles têm mais poder de fogo de entrar. Mas, muitas das vezes, você pode ver nos noticiários que a bala que mata a criança é uma bala usada que veio pra polícia, não do bandido. deixa eu aproveitar, cara, e perguntar pra você dessa, acho que foi dessa última vez que você foi agora pro Rio, né, que você acabou fazendo uma pintura lá no Jacarezinho, correto? Exatamente. Foi, e foi exatamente lá na, onde teve o massacre ali, né? Exatamente. O que aconteceu, eu tava indo pro Rio pra pintar no Leblon, e eu tava já de mala pronta quando eu vi no noticiário o que aconteceu no Jacarezinho. E dois meses antes, a gente tinha pintado mais pau no Manguinhos. Então, você tem o Jacaré, o Jacarezinho, o Manguinhos, e você tem o Mandela, né? São todas comunidades ali da Zona Norte, uma do lado da outra, ali, parte do Maracanã. E eu tinha alunos da escola que eu pintei e moravam no Jacarezinho, né? Eu fiquei amigo da galera ali. E eu conheço uma galera que é de um laboratório, eles fazem um censo dentro da favela, né? E fazem todo um trabalho de assistência social. E eu liguei pra eles e falei, cara, eu vi na televisão, tá tudo bem aí e tal, e conversamos. Eles falaram, cara, tá feio aqui, né? Muito, muito sangue, muito furo nas paredes e tal. Aí eu falei, ó, eu tô indo pro Rio, vou ficar uns 10 dias aí e eu posso pintar um mural aí. Vem uma parede bem grande que eu vou pintar um mural aí dentro. Aí ele me falou assim, cara, por que a gente não faz igual o seu projeto? Eu levo um monte de artista, cada um pega um espaço e pinta. Aí foi quando eu comecei esse movimento daqui de São Paulo, de ligar e contactar vários artistas lá do Rio, pra gente entrar dentro da comunidade e fazer um grafitaço e pintar o máximo possível de parede que foi furada, devolver a autoestima do morador da comunidade, tava todo mundo muito triste com o que aconteceu. e foi quando eu cheguei lá e me deparei com um cenário de guerra, assim, porque eu cheguei antes de fazer uma semana. Acho que quando eu cheguei lá tinha acontecido o caos todo em quatro dias, assim. Aí eu vi várias faixas ainda, né, da galera em luto, conversei com a mãe que perdeu o filho, enfim, são coisas bem tenebrosas aqui que eu quero entrar em mérito, falar mais dessa parte da ação. e aí a gente foi tampar algumas paredes que estavam muito furadas, foi da base de tinta branca, fomos correr atrás de gente pra nos ajudar, então veio financiamento de muita gente bacana e conseguimos comprar tinta, comprar spray, alimentação. Então, eu junto com a galera do laboratório do Jacarezinho, conseguimos fazer esse movimento e levamos 30 grafiteiros pra dentro do Jacarezinho e pintamos 30 painéis de arte, um deles é o meu, que eu pintei do lado da Associação de Moradores. A minha parede eu pintei que tinha mais de 30 furos. Bala de fuzil. Quantos furos? Desculpa, não ouvi. A minha parede que eu pintei tinha mais de 30 furos, assim, de balas de fuzil. No dia eu fiz até stories, até eu mostrei, ó, e contei, assim, fiz as stories, contei, fiz a base, fiz o trabalho, a galera ficou feliz, a galera pediu muito, muito obrigado da gente enxergar como que a arte transforma, né, como que isso muda o ambiente, porque só da gente devolver cor, assim, porque o negócio tava muito monocromático, sabe, assim, tava muito pesado ainda, a galera tava muito receosa. E uma das coisas mais loucas, assim, que aconteceu foi que passou dois meninos com fuzil, assim, o menino devia ter 22 anos, mais ou menos, aí um botu o fuzil na parede e falou assim, que eles me chamam de paulista, né, ele, qual é paulista? Deixa eu apertar o jet, daí eu falei, chega aí, aí deixei ele ficar apertando o spray e por um momento eu fiquei olhando o rosto dele, ele tava com aquele rosto fechado ali, porque tava ali no trabalho, né, enfim, aí eu vi ele já abrindo o rosto e pintando infeliz, cara, aquilo, meu irmão, aquilo pra mim, assim, eu sentei e comecei a refletir, porque eles vivem aquilo ali de um jeito e pra eles não tem outra saída, de repente os caras olharam assim, o grafite vira uma outra alternativa, que eles não podem sair do mundo, eles não saem do mundo, né, eu, eu, e antes de eu chegar no Jacarezinho eu conversei com o gerente do morro e pra, pedir autorização pra entrar no morro e o que eles falam é que eles não saem de lá, eles vivem ali dentro, então tem tudo, se ele precisar comprar alguma coisa lá fora, alguém vai lá e compra e trazem pra eles, porque se eles saem lá fora, eles falam que a polícia sequestra e pede resgate, então eles vivem lá dentro e aí eu vi por um momento aquele menino deixar o fuzil dele do lado e pintar, ele ficar pintando mó tempão comigo, ficou pintando lá mó tempão, depois ele falou eu tenho que ir, pediu brigado e foi embora, e eu vi um ser humano ali que infelizmente é vítima de um sistema gigante, mas eu vi a arte proporcionando um outro momento, assim, eu tenho umas fotos, eu estava dando aula ali para as crianças pintando, umas crianças com as máquinas fotográficas fotografando, então até fiz um story falando que o futuro dessas crianças seja um outro, porque quem eles têm como herói lá dentro é os meninos com fuzil, agora eu quero que eles tenham como herói os artistas, que veio aqui e repaginou o ambiente, trouxe uma perspectiva diferente e agora eu estou recebendo vários outros convites para ir em outros morros pintar, né, eu era um sério, vem aqui agora no Manguinhos, vem aqui agora no Alemão, vem aqui agora no Cantagalo, então assim, enquanto eu tiver força e tiver disposição, eu vou estar fazendo esse tipo de movimento, não só nas escolas, como também nos muros da periferia. Pô, cara, eu acho que lindíssimo o relato seu, acho que a arte tem esse poder de transformar, de, enfim, mostrar esse lado humano das pessoas, assim, acho que é um belíssimo exemplo de como a arte toca as pessoas, mexe as pessoas, parabéns pelo seu trabalho, eu não conhecia esse relato seu, eu sabia que você tinha ido lá, mas eu não sabia quão tocante tinha sido isso para você, era até a pergunta que eu ia te falar, assim, como é que, eu imagino o poder de transformação, por mais pequena que seja a obra de arte, por menor que ela seja, né, diante de todo o cenário de violência que essas pessoas têm, como isso pode mudar a vida de alguém, né, e acho que você deve se sentir super gratificado de saber que seu trabalho está afetando a vida de alguém dessa forma, né, você viu isso. Exatamente, cara, assim, eu digo para todo mundo, eu entro em qualquer morro do Rio de Janeiro, nunca aconteceu nada comigo, dos mais perigosos, esse do Chapadão que eu entrei, foi o que eu mais senti medo, porque, assim, eu nunca tinha visto bazuca, granada, nunca tinha visto isso na minha vida, e eu entrei num deco que tinha um monte, assim, e eu senti aquele medo na hora, mas só que eu me contive ali, entrei, fiz meu trabalho, quando eu saí todo mundo me agradeceu, disse que eu podia voltar a hora que eu quisesse, quem eu tenho medo, de fato, lá, é da polícia, eu não tenho medo da galera aqui, porque eu já sofri repressão policial no Rio de Janeiro, quando eu saí do Jacarezinho até, a galera me pegou numa esquina, quiseram me extorpir, enfim, quiseram, fazer coisas, enfim, que eu não quero nem entrar no mérito, mas é muito doido, assim, porque eles me veem como um, eles me veem como alguém que tá indo lá pra ajudar, não tá indo lá pra fazer, eu não tô indo lá levar, enfim, derramar sangue, eu tô indo lá pra levar cor, pra trazer uma, e eles têm uma preocupação com as crianças, então, ó, você tá indo pintar uma escola, você tá indo pintar uma parede, eles falam que não quer que as crianças entrem no mesmo destino, sabe, então, assim, eu entro em qualquer morro do Rio de Janeiro, minha mãe fica com medo, meu pai fica com medo, mas, é isso, essa é a realidade, se eu ficar da internet falando que é que é que não vai todo mundo ficar bandido, sendo que as pessoas falam disso sem conhecer e sem saber a realidade de todo mundo que tava ali, eu sei que também morreu um policial e sei que a família desse policial também sofre, eu sei que esse policial também é uma vítima de tudo isso, eu não tô me dependendo de um lado ou outro, eu tô dizendo que a arte tem esse poder de transformar os dois lados, sabe, de mostrar que existe um outro caminho que não seja esse caminho do ódio, tem vários, tem um caminho que é um caminho diferente e quando eu me vi artista e me vi fazendo esse tipo de coisa e tendo essa liberdade de conversar e entender esse universo, pra mim hoje não tem me perguntar sobre realização é isso, acho que como artista hoje não é pintar nos lugares de conglamour, eu já pintei vários lugares assim, mas quando eu entro num lugar desse e eu vejo um cenário de guerra, tem um lugar na Complexo da Maré que chama Faixa de Gaza, que abaixo do Sapateira Nova Holanda fica bem ali na Avenida Brasil, do outro lado da linha vermelha, que é um lugar totalmente destruído por conta de guerra, você vai lá e pinta um painel e a galera respeita, entende, se sensibiliza, pra mim é isso, eu até digo, eu tenho até uma frase que arte pra mim é isso e o resto é vaidade. Cara, eu tô, enfim, tô sem palavras aqui, a gente tá quase chegando no final já, velho, eu quero te agradecer de novo, quero te parabenizar, além de te agradecer por ter participado com a gente aqui, mas te parabenizar realmente pelo seu trabalho que em alguns aspectos me chama muito a atenção, eu acho que é isso, um trabalho de arte abstrata na cidade, não é comum de se ver, o seu trabalho se destaca por isso, em constante evolução também, muito legal essa pegada que você tem e acima de tudo isso, cara, o poder transformador da arte que você aplica de fato, assim, você é um artista, percebe-se que o, a transformação é a meta sua de cada obra sua, sabe, então, de cada pequeno gesto que você faz de um, sei lá, de um grafite na rua, do mais banal, né, até esse, essa entrada nas escolas e nas escolas das comunidades e esse trabalho que você fez no Jacarezinho e em outras comunidades, eu acho que é um exemplo de como a arte pode transformar a vida das pessoas, eu bato nessa tecla sempre aqui, eu acredito, porque eu acredito nisso, sabe, eu acho que a arte tem esse poder, assim, se não fosse arte a gente já estava maluco nessa pandemia, cara, para o começo de conversa, sabe, então assim, a arte dá um alívio e eu fico muito feliz de ver que isso te move, sabe, e fazendo uma arte que eu acho demais, assim, muito bem feita, muito bem executada e com um norte muito legal, sabe, com uma meta muito bacana, então, só queria te agradecer, cara, e passar a palavra para você, se quiser falar qualquer coisa, enfim, fica à vontade. Da hora, legal, minha irmã está aí, meus amigos estão aí, obrigado a todo mundo que participou e estava aqui com a gente, obrigado aí você e toda a equipe, toda a galera, quero agradecer a Carol também que fez a ponte, né, cuidou de todos os detalhes e dizer que eu não estou sozinho, assim, acho que o mais importante de tudo isso é você reconhecer quem está com você, assim, então, eu tenho aí o Onep, o Curu e o Amais que são meus assistentes, são os meus braços, né, então, às vezes eu tenho que viajar ao largo dos meus murals na mão dos meninos e eles estão aí trabalhando comigo, quero agradecer todos aí que estão comigo, que não deixam a peteca cair e dizer que os artistas que estão aí me ouvindo de ter mais sensibilidade e consciência social, porque a arte não é só glamour, não é só dinheiro, não é só vaidade, não é só ego e eu acho que essa pandemia veio para mostrar que a arte está muito, está muito acima de tudo isso, está muito acima disso, assim, acho que a gente tem que despertar, eu vejo às vezes artista que eu convido para pintar uma escola e o cara pergunta quanto que ele vai ganhar eu já falo assim, ele não entendeu o propósito e é gente que não precisa de dinheiro, sabe, o artista que já ganha muito dinheiro com arte, ele está em todas, todas as empenas de São Paulo ele está, todos os projetos ele está, ele nunca dá oportunidade para outra pessoa crescer, então, assim, quando eu vejo esse tipo de artista, para mim, hoje, é uma decepção, mas eu tento fazer a diferença levando arte de verdade para quem não tem acesso, porque por muito, por muito tempo a arte foi elitizada e a arte de rua, ela é a arte mais democrática que se existe hoje, é a arte de rua, porque ela está na rua e eu como artista de rua, eu não posso me tornar um artista elitizado, eu não posso elitizar também a minha arte que veio da rua, a rua me deu força, a rua me deu suporte, a rua me deu tudo o que eu sou, a rua me deu toda a vivência, então eu posso levar o meu trabalho ao nível de uma grande galeria internacional, como eu posso colocar meu trabalho lá no Jacarezinho onde ninguém dá nada pela aquela pessoa e esses dois grupos, esses dois mundos terem acesso à minha arte, eu não vou deixar que a minha arte só tenha esse lado, mas que todos os lados têm acesso, todos aqueles que querem, todos aqueles que desejam, então eu hoje como artista, eu peço aos outros artistas mais consciência social e entendendo quem está do seu lado e sabendo que a arte é muito maior do que dinheiro, glamoura e fama e tudo isso aí que a gente sabe que existe, essa é a minha mensagem. Maninho, valeu, só dar um salve para todo mundo que participou, acabou de entrar o Cubano aqui, Cubano, acho que é amigo seu também, de Guarulhos, é, o Cubano é responsável por essas coisas aqui que eu tenho no braço. Vou até ressaltar aqui que o Cubano foi um dos grandes influenciadores na minha vida como grafite, como grafiteiro, porque o Cubano é foda, o Cubano morava na travessa da minha rua, assim, e eu com oito anos de idade eu vi ele fazendo uma letra no caderno, isso daí em 1997, eu tinha oito anos de idade e a partir de ver o Cubano eu me inspirei a fazer grafite, então o Cubano é um grande amigo, eu vi que ele entrou aí, um grande abraço pra ele. Um abraço para o Cubano a fazer aniversário o mesmo dia que eu também. Que não! É, legal. Marcelinho, porra, cara, prazerzaço conversar com você, te conhecer hoje, espero de verdade que tenhamos uma trajetória juntos aí, vamos tentar ajudar você a voar mais alto que você merece demais, Maninho, parabéns mesmo, já falei tudo, mas enfim, sinta-se elogiado novamente, parabéns, brigadão, e vamos que vamos que esse projeto é demais, cara, e você é demais, enfim. Vamos nessa, cara, a gente vai trabalhar junto com certeza, eu acho que a gente tem que se empenhar mesmo pra, sabe, fazer a diferença, cara, acordar e querer fazer a diferença, muito progresso, e vamos que vamos. Beleza, então, Maninho, abraço, a gente vai se falando então na paralela por aqui, valeu por todo mundo que participou, e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.